Básico, porém, muito, muito, muito importante. Ser e ter, ou ter e ser, muita gente separa uma coisa da outra. Olha, pega a visão, como de nosso amigo, né? Você nunca vai conseguir ser plenamente, né? Pra dar conta do que tem que dar conta no dia a dia, tudo, sem ter. E você nunca vai conseguir andar equilibradamente só tendo. Então, a alquimia, o ponto alquímico é unir o ser e o ter. Não separe, como é que diz, o feijão do arroz, né? Pro bom nordestino. Ter e ser e andar em comunhão com tudo isso. Seja na sua essência, tendo aquilo que você precisa ter pra ter uma vida confortável, pra ter uma família bem, pra ter tudo equilibrado. Pra ter as coisas equilibradas, você precisa ser equilibrado com tudo que se manifesta na sua vida. Você é a chave.